Fala galera, como é que cês tão? Fala galerinha, beleza? Estamos aqui pra mais um react do Shadow Brasil Gospel 16º episódio, com os jurados, Caio Mesquita, Bruno Faglioni e Lucas Agostinho Lembrando que sempre que nós vamos iniciar o vídeo do Shadow, a gente sempre avisou vocês A gente vai sempre parar, tá? De 5 em 5 segundos, tanto a melodia quanto o vídeo, por quê? Porque senão a gente vai ter barra o nosso vídeo, já aconteceu da gente ter o nosso vídeo bloqueado E dependemos do canal, vocês sabem, pra tudo Isso Então não podemos correr o risco de perder o canal Isso, e pra que vocês fiquem cientes, o áudio que a gente coloca no vídeo é o áudio captado pela câmera Não é o áudio do Shadow, tá bom? É o áudio que o áudio da câmera pega e a gente coloca no vídeo A gente também não coloca muito tempo de imagem, porque além de pegar pelo áudio, o YouTube também pode pegar por imagem Muitas vezes vai ficar só o áudio É, muitas vezes a gente vai ficar olhando aqui, só vai estar o som, não vai estar a imagem Porque a gente corta bastante tempo da imagem e sempre deixa bem pouquinho E os canais que vocês veem que tem o áudio muito bonitinho, tudo organizado É porque normalmente tem parceria com o SBT Vamos aplaudir que eles nem param, né? Ai que sonho, mas é por quê? Por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios Beleza, gente? Então é por isso A gente para ele 5 em 5 segundos, a imagem, a gente deixa pouco tempo E o áudio que vocês veem que não está 100% nígido é porque a gente pega o áudio da câmera, tá bom? Desculpa as pessoas que têm que ouvir isso todos os vídeos que já estão cansadas de saber Mas é porque sempre chega gente nova E se você é novo por aqui, já se inscreve no nosso canal E vem fazer parte dessa família que a gente reagiu desde o primeiro episódio E tem vários outros vídeos aqui sobre o mundo gospel E enfim, música Que é um conteúdo que eu tenho certeza que vocês vão gostar É isso aí E agora antes de rodar a vinheta, a gente só precisa dizer que o episódio com a Alda já foi gravado Vou deixar até uma foto aqui pra vocês, ó Do episódio, foi maravilhoso, né amor? Foi incrível demais, meu Deus do céu E em breve teremos nosso podcast aqui nesse canal mesmo Justamente Em breve mesmo, gente, bem breve Então se inscrevam pra vocês não perderem quando chegar a intervenção da Alda e tudo mais E é isso Ah, antes da gente rodar a vinheta Eu quero que eles deixem nos comentários quem eles acham que vai ser o terceiro Não, o segundo convidado Quem é o próximo convidado? Deixa aqui nos comentários só pra gente saber Deixar a imaginação de vocês fluir É, isso mesmo Só pra ver E é isso Roda a vinheta Os participantes Matias, Alda, Keller, Liz Vitória e Beatriz É É isso Eu acho que, gente, pra entrar alguém aí vai ser muito difícil É, eu acho que na semana passada a Keller entrou, assim, porque empatou Porque vai ser muito difícil, assim Eu acho que pode ser que esses aí, assim Eu acho que tem umas quatro aí que já são fixas pro final Pai Nosso, canta, Keller, Silva Música Não sei se essa música é muito boa pra concurso Eu acho que não Aparenta ser, mais uma vez, música indicada pela produção É, mesmo Muito bom, já começou bem Muito bom Santo é o teu nome Teu rei A voz da Keller é muito cinda Linda demais Fugiu da melodia, né? Que é importante pra dar a própria identidade Eita Eu tô... Eu tô... Assim Eu... Vocês sabem que eu sou a defensora more da Keller, né? Mas aí eu já tô achando que ela tá mudando muito a melodia Sério? Tipo, acho que todas as frases estão tendo intervenções, sabe? Acho que eu ainda não consigo ter uma conclusão concreta assim não, mas... Não, só uma opinião Eu sou defensora, né? Mas... É só uma opinião Mas eu acho assim que ela tem que ter essa variação Porque como é uma competição e ela tá chegando agora, a última dos seis Então ela tá tendo que reconstruir, né? O que ela já tinha feito antes nos episódios anteriores Não, eu acho que tem que ter variação Mas ouvindo frase por frase, todas tiveram modulações Entendeu? Entendeu? Deixa o céu Deu ser Quase? Uhum Acho que é tudo bom Você achou? Uhum Uma pequena inconsistência, né? Beleza A Alda, um spoiler, né? No podcast, ela falou que é muito diferente E realmente, a gente teve essa experiência no Dom A gente sempre fala Mas ela falou que quando a Keller canta, treme tudo, né? Uhum Também pode Aí também teve uma, né? Uhum Acho que aqui também Essa música não é a melhor música pra concurso, né? Porque ela é uma música que, gente, não tem nada pra você fazer É muito reta Aí você tem que modular Só que como a melodia da música é muito parada Que eu amo, já cantei esse louvor várias vezes na igreja Tô falando pra concurso Como a melodia é muito parada, você tem que ficar inventando coisas pra fazer E às vezes você vai inventando e fica demais Nossa Monstróis É, o Lucas não... a cara do Lucas não foi... Não sei se é... deu um... quase, né? De novo De novo Até o presente momento o Bruno foi o único que apertou a estrela Nossa, esses adultos que ela alcançou são surreais, assim É demais, cara Deixa o seu desejo Deixa eu te perguntar uma coisa Aproveitar que tem uma professora em casa É... no caso dessas 100 entonações É algo mais sobre percepção auditiva Ou realmente pode ser algo influenciado pela... pela saúde vocal ali Alguma coisa assim Qual que é a sua percepção? Ó, muitos fatores fazem uma pessoa desafinar, né? O emocional, a questão da saúde vocal Porque às vezes o seu... na sua mente você tem até noção de onde você chegar com a nota Mas o corpo não acompanha Então aí você fica com a voz instável mesmo Então não é percepção auditiva Eu acho que beleza, uma pessoa leiga que tá ouvindo pode ser que ela não perceba Mas está acontecendo, né? Lembrando que isso não apaga o que é a Carrie, tá ligado? E a apresentação dela Porque ela... na minha concepção, na minha percepção Ela é uma artista completa Isso são pequenas coisas, pequenos detalhes Como a gente sempre fala de todos eles O Lucas ainda tá pensando se aperta ou não Caramba Essa orientação, tu percebendo uma certa dificuldade dela Parece que até um... não jogando a toalha Mas assim... não sei, eu não tô sentindo a Keller, sabe? Porque também, às vezes, ela deve estar bem cansada Porque, mano, são tantas coisas que a gente tem que pensar no que tá por trás, tá ligado? Acho que são vários fatores Então talvez seja isso Mas pra mim a apresentação tá ótima Exceto pelos pequenos deslitos Nossa, o Lucas Agostinho não vai apertar? Caraca! Ai, que susto! Nossa, de último assim Meu Deus! Caraca! Achei que dá um negócio no coração Eu acho que quando não aperta atrapalha o participante Atrapalha É porque eu acho que a maioria deles... É difícil você ver alguém não ir pra pontuação, né? Uma observação Nós que somos cantores Nós temos que observar que a música tem um início, um meio e um fim E eu acho muito bacana quando a gente entrega os nossos 100% no final Ou do... Foi o que você falou, né? Foi o que eu falei Que eu achei que no começo já veio muito Cheio de coisa modulando demais, né? Um meio pro final que a gente dá aquele ar de uma surpresa boa, entende? E você já começou naquela... no seu 100% Então, nas suas próximas apresentações O conselho que eu dou é Entregue o ouro um pouco mais pro final Tá? Mas fora isso, sensacional Obrigada Vamos pra próxima A diferença é porque, gente Se a voz dela tava cansada, ela não deixou uma reserva pro final E aí ela já veio se cansando desde o início, entendeu? Já... entendeu? Essa é a opinião dele Eu quero avisar aqui Não, não Jura O cara deu uma sugestão O problema é seu Eu gostei Uau, o Ju é muito fã da Kelly Ai, cara Mais uma vez No último programa a gente teve o privilégio de ouvir a sua voz E você se salvou Foi uma luta do... O Bruno, gente Ele... a gente elogiou muito Que ele era muito gente boa A gente realmente ficou encantada A gente adorou ele Aí ele foi lá e seguiu a gente Não foi? É, seguiu a gente, cara Bruno, você vê esse vídeo Obrigado, irmão Tô te seguindo lá, acompanhando pra caramba Que cê é louco E assim, eu não ligo muito quando uma pessoa famosa Segue porque, enfim Uma pessoa como qualquer outra Mas o Bruno a gente ficou muito feliz Porque a gente adorou ele É, a gente virou fã, tá ligado? É bom você ver uma pessoa legal assim Tipo na TV Porque, mano Tem muita gente que é mala pra caramba É... Que não é o caso dele Ali é... cê é louco Cara, a gente boa demais Ele e o Caio Ele e o Caio O Lucas a gente não conhece O Lucas a gente não conhece Mas pelo jeito dele aí também É um cara incrível, velho Eu diria como o Lucas Que eu senti um pouco de falta Dessa dosagem, né, Dinão? É verdade Porque eu acho que Quando é uma música que tem muitos agudos Muita presença em você Uma pessoa com uma voz muito forte Quando você não dosa Corre o risco de fato De você apagar os momentos de destaque Se tudo é bem? Eu não tinha concordado com a Liane Porque na minha cabeça Sempre tem aquela visão De tipo, eles quererem entregar algo Pra mostrar que eles sabem Mas vendo ao todo Realmente tem Tem essa questão É que ela vai Quando ela brilha no final Já é um... Entendeu? Aí quando vem do começo Ela já vem cansada até o final Mas eu ainda acho Que essa música aí não foi assim A minha escolha não Eu vi a Alda postou nos stories E aí eu queria até comentar sobre isso Não tomando tanto tempo Mas assim A gente... Eles falam que A produção Não escolhe a música pelo candidato Mas por exemplo Acaba que a produção Indica uma música Aí vai do candidato Escolher ou não Só que assim A percepção que eu tenho É que quando alguém Te indica uma coisa Sendo da produção Fica meio chato Você não aceitar Ah, o participante Tá vulnerável Fica com medo De ser computado De não obedecer Então assim Mesmo que seja Por parte do participante Escolher ou não Eles sempre vão escolher Eles sempre vão optar Por aceitar A indicação da produção Porque eles realmente Vão ter medo E aí vai ter gente falando Assim, ah, eu não cantaria Gente Você tá precisando Do dinheiro às vezes Você tá amando O estar no shadow Tá te trazendo Um determinado retorno Aí você pensa O que que custa? Não custa nada Às vezes até uma música Que você fala assim Ah, a música é mó simples De cantar e tal E você vai acabar cantando Mas não vai trazer Aquele brilho Pra sua voz O tanto quanto você precisa Pra se manter No programa Mas infelizmente É assim que funciona E isso não é uma Criticar o programa É uma questão psicológica De todo mundo Porque todo mundo Que faz parte de um programa E tem uma supervisão por trás O participante vai querer agradar Não, e tem questão da música Poder ou não tocar no programa Isso Tem muita coisa envolvida Talvez o único conselho Fosse esse Dois conselhos Esse que o Lucas te deu Eu endosso E o segundo As suas finalizações De apojaturas e melismas Podem ser mais refinadas Tanto quanto O seu high note É perfeito Entendeu? Trabalhar as finalizações Cara, isso é legal Falar, sabe? Entendendo o que Realmente aconteceu Pra pessoa também entender Uhum As Os áreas que você Solta no final Naquele Finalzinho Que tá no equilíbrio Pra você terminar as notas De forma elegante Caprichosa Gostaria que você Trabalhasse mais isso Porque você já tem isso Lindo dentro de você Vai só te catapultar Ainda mais Parabéns Obrigada Top demais Aliás, o Bruno Tocou num ponto Muito importante Que eu também falaria Sobre as finalizações Das suas frases Inclusive você pode pensar Em simplificá-las O caminho mais simples Eventualmente Eu de novo falando A mesma coisa que o Caio E é Mais importante Pra tua trajetória Porque eu percebo Que o tempo inteiro Você busca Alguma alternativa De finalização Seja com melisma Com algum tipo De ornamento Então às vezes Somente terminar A mesma nota Num fade out Ou cortá-la Dependendo da intenção Da interpretação Agora O fato é Que A Keller Silva Me parece ainda Não ter voltado Aquela Keller Que a gente viu aqui Nos primeiros programas Eu não sei Se a tua saída Ela foi De alguma forma Traumática E isso abalou um pouco A tua confiança Pra estar aqui De volta Porque eu sinto Que em alguns momentos Parece que vai Mas aí já acontece Alguma É verdade Ótima colocação Do Caio Inconsistência Acontece Algum momento De maior insegurança E você acaba Cometendo algum Deslize técnico É óbvio Que Ressaltar Que o poder Da tua voz Da sua interpretação Isso aqui É falar mais do mesmo Todo mundo já sabe Isso é muito óbvio Mas aquela Keller Gigante Da grande voz Que beirava a perfeição Nas suas interpretações Nesses dois programas Ainda não voltou Então eu quero muito Que você recupere Essa confiança No futebol Tem muito disso As vezes é um craque Mas o cara está Num momento Sem confiança Ele não consegue Entregar E principalmente Chega a me doer Ver um talento Como você Uma voz Brilhante Como a sua Cantando Num embasamento Muito intuitivo E não técnico Então assim que você puder Comece a estudar canto Ou volte a estudar canto Retome isso Porque se você unir Esse teu talento A parte técnica Certamente O céu vai ser o limite Para você Gosta? É verdade Não tem nem muito O que complementar Mas eu acho Que é importante Também essa parte humana Do Caio De falar sobre O que ele está percebendo Porque Muitas vezes A galera Simplesmente Pega Critica Fala mal Que não é o caso Do júri de hoje Porque até Presente momento Todos eles foram Muito educados Mas eu falo Das pessoas Que veem os vídeos Que seguem Os canais Assim como o nosso Também Do Caio Do Márcio Guerra Entre tantos outros De simplesmente Não enxergar Essa parte humana E falar Poxa Ela foi horrível Não sei o que Quando na verdade A gente está Falando de um ser humano O horrível da Kelly É o esplêndido De muita gente Pois é Porque ela é muito boa Ela é incrível Essas coisinhas São só mais uma vez Cansativamente Repetidamente falando Porque isso é um concurso Na igreja Ela cantando Desse jeito que ela cantou Meu Deus O céu ia descer mesmo Igual está falando na música E provavelmente É só um momento Eu acho que depois Da apresentação da música Que deu todo aquele problema Realmente Pode ter sido ali Pode ser que infelizmente Tenha havido alguma coisa E Algum trauma Na cabeça dela Enfim Beatriz Pouquíssima Gente boa Eu canto O poder do teu amor De Eleni Barros Eita Eita Eu eita De não sei nem conhecer a música Não Pelo poder dessa Essa música É música de concurso Assim Cantem de concurso Se você tiver a oportunidade De participar Escolhe essa música Maravilhosa Começou super bem Leite Encontro Nossa Melhor difícil né Uhum Ela já começou diferente Do que ela normalmente costuma né Talvez seguindo ali O padrão do que Os jurados têm falado E tal Do controle né Leite E bem diferente Da Aline Barros também né Aline Barros fez Leite Agora eu sei Que as Debilidades Que há Que melodia difícil É Não tem nada Não permaneceram Ó Ela começou Ela ajustou a vogal Vocês viram? Uhum Serão Aí ela abriu Ela foi E o Caio vai E Me deixou o saco Então Deixou abrir As notas As notas longas Estão muito boas Porque essa música Ela Vai te pedir Pra você Belotar a música Inteira Praticamente Então você tem que ter Uma respiração Em flor de milhões Né Uhum Mano eu tô achando a melodia Do caramba É importante que nessa parte Ela já não chegou Não Ela tá usando um falsete Que ainda tá no começo Da música Acho que ela vai deixar Pra soltar mesmo Mas pro final Tem toda uma questão De ela já ter ouvido O que o Geraldo Falou pra Keller Uhum Influencia né Influencia Diferente do que era no Dom Porque o Dom A galera ficava lá atrás E não conseguia escutar O que o pessoal falava O que é justo Eu acho Sim, sim Claro A música estende bastante Nossa A precisão desses melismas Caraca Sabe o que é louco A percepção De pelo menos aí Eu não sei Quantas pessoas Especificamente Vem o Shadow Mas mano Milhões de pessoas Têm suas Percepções Definidas por três Por três pessoas No júri Caraca Uma pressão ali Nossa Olha o Bruno sentindo a música Tô curiosa pra agora E o que ela vai fazer agora Prepara-me Agora 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 Arrebenta Oi Chegou Caraca Tô de arrepiada Gente Nossa Se ela tivesse falsetado Aí Nem existe essa palavra Mas assim Se ela tivesse usado Um falsete agora Ela ia quebrar Toda a força da música Mas ela usou Na hora certa E agora Ela tá vindo com a voz plena Nossa Nossa Tô igual o Bruno Caraca Nossa Pra mim é 30 30 E as vogais que o cara Que o Caio reclamou Estão ótimas Essa música Acho que eu vi uma vez Ela falou Eu quero Que o Caio Talvez possa reclamar Mas assim No restante Teve uma hora Que ela ia Fechar Ela abriu Que ela pensou Tá me olhando já Vou abrir Isso é importante falar Porque nem sempre A gente vai conseguir Fazer as coisas Automaticamente Muitas das vezes A gente vai ter que Pensar pra fazer Então provavelmente Não tá sendo Tão confortável Pra ela De primeiro momento Porque ela tá Se habituando A fazer É Até mesmo Porque isso é de treino Porque é uma questão De encaixe Não é simplesmente Você Ai Deixa eu fazer aqui Entendeu Mas se você sabe Cantar Que é o caso dela Provavelmente Vai ser fácil Pra você Caraca, mano Essa música Foi a paz Carroca, velho Rapaz Nossa Quero ver o que ela fazer É dali e barra Essa música E ela faz Essas coisas todas Caraca É legal ver a Bia Cantando Porque além de tudo Ela ainda tem a segurança Né Nossa Aí agora vamos ver Olha Todo mundo levantou Caraca, mano Muito boa, velho Olha isso, amor É que eu tô sem pelo Mas Tô sem pelo Pra mim foi perfeito Caraca Apresentação de milhões Uma boa apresentação Começa Inegavelmente Pela escolha da música Essa escolha hoje Foi absolutamente Certeira Uma música Que além de Muito bem Construída Essa música É ótima Desde 1997 Dividindo o mesmo Neurônico Vou fazer um compilado De vezes que eu falei A mesma coisa Que o Caio Tem tudo a ver Com você Com a sua Sua personalidade vocal Com o texto Bom Caio Falar isso Sobre personalidade Porque Nem sempre Cara A gente vai conseguir Cantar uma música E trazer a personalidade Que a gente tem Pra música Por isso que é importante Você se autoconhecer Entender até onde Você pode ir E tal Qual que é o seu estilo Versatilidade É muito bom Você conseguir cantar Vários estilos de música Mas Você Ter algo O próprio Propriamente Seu Também é interessante Pra você Ser lembrado Pelas pessoas Porque tem muita gente Que só canta cover Tem tipo Uma cantora Que eu não vou citar nomes Que eu acho Que a voz dela É a mais linda Do Brasil Mas assim As músicas dela Ela tira Pra tantos Tantos ritmos Que eu acho Que ela só fica Bem cantando cover As músicas dela Eu não gosto Não tem uma identidade Entendeu? Então Eu acho Que você ter uma identidade É bom Pra que as pessoas Te reconheçam Igual o Felipe falou É legal E você falando sobre isso Eu só posso pensar Em uma pessoa E cara Realmente você tem razão Eu acho que Você não conseguir Estar onde você Deveria estar É o problema Tá ligado? Você não conseguir Fazer parte De uma tripla Sabe quando você Vai pra um lugar Que você não se encaixa Que você vai assim Mano Não tô me sentindo bem Aqui Não tem nenhum assunto Que casa com meus pensamentos É a mesma coisa Que eu penso sobre As cantoras Estilo de interpretação Eu adoro essa música Acho que é um clássico Eita como é evangélico Ouvindo a Aline Essa música também E você vem E se propõe A encarar esse desafio A música é difícil Tem uma modulação Importante Do meio pro final E ali parece Que você realmente Coloca toda a sua energia E se entrega Como o Lucas falou Aí foi o 100% No final 110% Foi mais do que 100% Caraca Hoje é 30 Hein, Bia? Hoje é 30 Hoje é 30 Minha parceira Você é não Tá visto? 30 vem Você tá maluco O único detalhe Que eu talvez Mudaria na tua interpretação Se eu fosse escolher Entre um take e outro Seria uma opção Que você fez No primeiro refrão Ainda na tonalidade inicial De voz passiva Na nota mais alta Ali E aí eu fiquei pensando Mas será que ela não tem Essa nota? Será que ela tá Trabalhando numa zona De segurança? Sendo que no segundo refrão Modulado Você fez ali De voz ativa Em outros momentos Você faz Até pra iniciar a música Um pouquinho mais Suave, né? Se ela tivesse Gritado Você ia reclamar Cadê Caio Mesquita? Tô brincando Brincadeira, Caio Ai, ai Nunca tá bom, meu amor Pelo amor de Deus Brincadeira Caio Mesquita É tudo brincadeira Calma, fica tranquilo Tá tudo em paz Uma voz mista Você vai enganando a gente também Porque teu time é muito parecido Em várias regiões Engano não é crente Se tem coisas que estão enganosas Não faz parte do reino de Deus Não gostei Difícil de entender O que você tá fazendo Mas na primeira vez Você fez De voz passiva Eu falei Pô, ali podia ter sido De voz ativa Porque ali já Não seria os 100% do Lucas Mas ali já poderia ser 90% Já tava num punch Seria a única questão Que talvez Numa escolha de take Pra gravação do teu álbum Eu escolheria um Que você fizesse de voz ativa No mais Uma apresentação realmente incrível Parabéns Obrigada Nessa parte Eu entendo o que ele quis dizer Mas assim Eu acho que Ela pode ser Uma escolha consciente Que ela fez Pelo que ele falou anteriormente Pra Keller Pode ser De ter um pouquinho mais De controle e tal Construir a música É porque Se ela já chegasse Talvez na cabeça dela Ela pensasse assim Não, eu não vou Fazer já alto Porque ele vai falar Sobre a construção da música Então acho que O que o jurado Falou anteriormente Conta muito Pra próxima apresentação Com certeza E é um jogo, né cara Você vê que eles estão ali Vendo a apresentação Um do outro E obviamente Justamente Creio eu Pra mexer com o psicológico Pra ver Será que você vai ser Capaz realmente De ouvir tudo o que foi Falado pelo jurado Visto pelo que foi Cantado pelo outro participante E ainda conseguir Se manter de pé Eu acho que é um jogo Ali psicológico Que eu creio que A produção também Faça justamente Pra isso, tá ligado Porque é importante Pro jogo Seu Raul Eu não tenho Muito o que dizer Na verdade Eu preciso Endossar o que o Caio falou Quando a gente acerta A música É incrível Você já tinha vindo De uma apresentação Fantástica Mas hoje Você acertou na veia A música Emocionou a gente Eu tava Notando no primeiro Reformo Como as inseguranças Especialmente Quando você disse Na voz passiva Dificuldade do texto De entender o texto Na hora da passagem Mas isso Depois que foi Caminhando Você percebeu? Não Percebi Mas obviamente Lá dentro é outra percepção É Porque mano Realmente faz diferença Você ouvir uma música Que você já conhece De outra O punch Que você cantou Essa música inteira E tranquilo Como se não fosse nada É coisa de gente grande Parabéns Obrigada Essa música é muito difícil Continua revelando Eu já cantei ela Mas é muito difícil Beatriz Semana passada Nós vimos uma E hoje Eu tô vendo Uma totalmente diferente Você é uma caixinha De surpresa Você começa Em um tom Um pouco mais baixo Depois ela vai entregando Vai entregando Vai entregando Até chegar nos 111% Que o Caio tá É engraçado Porque a Gabriela Rômes Reclamou Que ela começou Pá demais E agora ele falou Você entrega Então É legal O jurado ir acompanhando Por conta disso Porque olha essa evolução Do elogio Que ela recebe Da crítica Que ela recebeu Na primeira apresentação Pra esse elogio de agora Né? Caraca Falou tudo Tá falando Sensacional A sua dinâmica vocal O seu domínio Nos falsetes A sua maturidade Simplesmente sensacional E queiramos Mais de você Vamos lá Obrigada Canto desperta Da Gabriela Rocha Mais uma vez Eu acho que não é Uma música Sei lá Escolhida por ela Porque a galera Também tá falando Sobre a Vitória Né? Nos comentários Da produção Escolher Ou melhor Indicar pra ela E ela Né? Escolher Cantar Que a produção Pede Mas não sei Desse Com Essa era a minha música De dízimo Na igreja De dízimo Ou de início de culto Toda vez Que era mais Sabe que assim A gente tinha preguiça De ensaiar Entendeu? Não é que na igreja A gente congregava Tinha que sair no estúdio Pagar no estúdio Mano, vocês acreditam? Não podia ensaiar na igreja Não podia ensaiar na igreja Não, você tinha que se virar Arrumar dinheiro E você pagar Ensaiar no estúdio Pra depois tocar de graça Na igreja Ei, cara, dói Deixa eu ficar Eu vou ficar Eu já gostei do início? Só tô achando A voz dela um pouquinho dura No ritmo Do teu coração No ritmo Do teu coração Tá vendo? Agora vai subir Vamos ver se ela vai Brilhar, né? A voz dela já deu Uma fluidez maior pra Rosa Nossa, gostei Legal pra caramba Eu acho que essa dureza Não é só na voz Mas na vi também Porque essa música é muito Com a mão pra cima Assim, sabe? Tipo Acho que dá uma vergonha, né? Se você não tá acostumada A cantar músicas E você se mexer um pouco mais No palco Tudo mais Então pode ser que essa dureza Pode ser disso Pode ser que não tá tão confortável Cantando uma música rápida E o microfone tá bem próximo da boca ainda Uma das coisas que eu amo na Vitória É que ela não deixa a música cair Se a música tá pedindo pra subir Cantar forte Ela vai Sem medo Ela tá indo bem pra caramba Ela tá indo bem pra caramba Sente também Que ela tá sozinha no palco ali Isso daí também influencia, né? Uhum Se mais pessoas estiverem com você Uma banda e tal Fica muito mais fácil De você conseguir O público também Interagindo É Queimando sozinha Assim Tô bacana Lembra no início da pandemia Quando a gente tocava na igreja Só a gente pra câmera Que inferno, véi Aí o que o Lucas Agostinho falou na semana passada Pra ele escolher uma música mais lenta Essa música já estava pré-escolhida Então assim Eles têm tipo 15 minutos pra se trocar, né? Uhum É E aí tipo Pode ser que ele aponte isso de novo Tipo Ai que saco Acaba logo Também essa música Pelo amor de Deus Eu me canso mesmo Te entendo, Vitória Acabou que tá bem fechado ainda, né? Bem fechadinha, né? Uhum Abriu um pouco mais, né? Uhum Eu ainda acho que É complicado esse negócio Da indicação pela produção Porque, velho Não te dá liberdade, mano É ruim você ter alguém Escolhendo as músicas por você A mesma coisa que eu vejo Tem algumas igrejas Que selecionam as músicas Pros ministros cantarem Mano Eu particularmente Acho um absurdo Porque, cara Quem é que vai entender mais Da própria voz Do que a própria pessoa Que tá cantando? Uhum Mano Eu acho que já tá longa demais A música também Já Se alguém da produção Dá a oportunidade Porque não é uma competição Se é uma competição Eu acho correto A pessoa poder escolher O que ela quer cantar A intenção Que eu tô tendo Ela cantando nessa música Qualquer música Que ela cantar Ela vai cantar bem Porque ela sabe O que ela tá fazendo Mas a intenção Que eu tenho É que ela tá tipo Não vendo a hora Da música acabar logo Nossa Quantas vezes A gente não já passou por isso No final também É um ex-xoxinho Tipo Ai que é o Santos Que acabou Semana passada Você teve Uma apresentação Sensacional E uma coisa que eu falei Na semana passada Que eu continuo Tocando nessa semana É sobre a escolha da música Você é um... Tá lembrando também Que a escolha da música Mais uma vez Sabia que ele ia falar Mas ela não tem culpa Não tem tempo Pra escolher outra música Porque as músicas Já são pré-escolhidas Pode ver que a boquinha dela Já tá até triste Uma caixinha de surpresa Que eu ainda tô esperando Pra ver mais de você Pelo seu time Pelo seu jeito de cantar Você tem algo aí dentro Pra soltar E fora isso Sensacional Eu tô muito bem Obrigado Parabéns Clara, eu acho que você canta muito Eu acho a tua projeção E teu controle Realmente impressionante A afinação Os iodos que você fez hoje A tua parte Realmente canta muito Eu entendo o que o Lucas quer dizer Em relação à escolha da música Às vezes alguma coisa Que conecte mais Mas eu acho interessante Você aos poucos Ir adquirindo uma personalidade E defendendo um caminho Também pra tua carreira E você de repente Tá escolhendo esse caminho Pra defendê-lo E eu acho isso louvável também Isso é coisa de quem tem Personalidade É sempre importante Vocês ouvirem Tudo que a gente fala aqui Tudo que todos os jurados falam Mas é importante também Vocês pegarem aquilo De melhor Saem daqui E adaptarem pra realidade Pra carreira de vocês Eu acho que esse é o grande objetivo Da gente aqui Dentro das orientações E o Cario tá falando isso Porque mais uma vez Ele acompanha ela cantando Ele sabe que ela cantou anteriormente Ele sabe que ela tá escolhendo Um caminho novo O Lucas já não sabe Porque ele não tá acompanhando Né? A única coisa que eu vou falar Também novamente Como o Lucas disse Mas é importante ressaltar Antes que eu fale E todo mundo comece a brigar comigo Hoje aconteceu menos Na apresentação de hoje Aconteceu menos Mas Entretanto Todavia Já Mais me deixarã E brilharã Algumas vezes Essas duas vogais Saíram mais fechadas também Mas eu gostei bem mais Da sua apresentação de hoje Eu achei que você estava mais entrega Mais conectada Cantou impressionantemente bem Parabéns Ela cantou super bem Mas Essa questão Sei lá Eu ainda Acho estranho Essa questão da música É complicado Olha meu pé Tá aqui debaixo da bancada Batendo junto aqui Vive Zé Porque meu Você deixou a gente empolgado Pra cima Você botou fogo nesse lugar Tá incrível De fato Eu vou me unir A meus companheiros Eu sinto que tem algo Ainda mais precioso Aí dentro Embora eu tenha Amado a apresentação Eu só vou dizer a você Senti falta de um gran finale Acho que a música Pra ela ser toda lei Você falou que a música Acabou muito xuxa Sim Acredito que com a sua criatividade E o talento que você tem Questionável Fruto de muito trabalho Imagina o quanto você estuda Pra chegar nesse resultado Tenho certeza Que você consegue Mesmo uma interpretação dessa Numa música Punch Pegada o tempo todo Trazer alguma coisa Ainda mais impressionante Ela está aguentando mais Coitada No final Acho que a vibe dela Realmente é uma pegada Meio Gabriela Rocha Mas Mais adoração Eu achei incrível Parabéns Sou seu fã Parabéns Muito obrigada Hoje eu vou cantar Ninguém vai me deter Da Fernanda Bru Eita Jesse Jay Vamos com calma Maravilhosa Olha lá A Soraya falou que a Alice Tinha o grave Não sei como Por isso que eu discordei dela E continuo discordando O grave dessa menina É ótimo Primeiro que é difícil Cantar desse jeito Não é fácil Então a pessoa que consegue Com tanta facilidade assim É de se aplaudir De pé Ela está ótima Eu falei Não só cantando Como também artisticamente Pelo estilo como ela se veste Pela beleza dela E tal Enfim Mano Top E eu falei com a Alice do podcast Ah você falou com ela? Falei Teve o número E a gente já está conversando Sobre datas Boa Alice Avancini E na voz amplificada Em breve Gosto porque ela veio com uma Uma versão de uma música Que não fica só lá no agudo Uma música que eu sempre falo Pra cantar música agitada Porque a gente sente falta Uma coisa grave e agitada Uma super novidade pro programa Que não fica aquele chororô Que a gente sempre escuta Nossa A precisão desse final Refinado Igual o Caio falou Ali da Keller Acho que era sobre isso Que ele estava querendo dizer Sobre as finalizações Nossa Nossa Ela ainda não tinha apresentado Um agudo desse não Viu Caraca Tá mais segura Perfeita Tá segura como sempre Artística como nunca Caraca E ela tá Com um visual coerente Assim A gente só tá assistindo Porque uma apresentação técnica Muito boa Ó Todo mundo levantou Todo mundo feliz Alegre Sobe né Caraca Isso que eu tava falando Sobre a apresentação da Vitória Claro que E também É meio chato Comparando um participante Com o outro Mas não tô nem comparando O participante E a capacidade Tô falando só sobre as apresentações Tá vendo que a música Da Liz é animada E ela tá animada Acho que isso faz diferença também Sabe É porque Mano Quando você Quando você trata Da parte Musical Você não isenta A parte artística Tá ligado Do cantor E isso independe Pode ser um cantor secular Um cantor evangélico Um cantor católico Enfim Isso não isenta O fato da pessoa Também ter Que ser artística A ponto de conseguir Interpretar a música Sentir a música Passar tudo aquilo Que ela tá sentindo Para as pessoas Ninguém gostou da minha voz Ninguém jamais vai me entender Feliz avançada Grande finale Você tá maluco Olha lá Um vai ouvindo o que o outro falou O jurado A apresentação anterior foi Capricha no final Ela vai lá e Dá uma surra em todo mundo Olha Se eu não deixei claro Na apresentação passada Porque eu elogiei Os candidatos Foram vindo assim E as palavras Viam surgindo Mas hoje eu preciso Desfazer essa injustiça Que talvez eu tenha feito Com você Você mesmo apesar Da pouca idade Já é uma artista Pronta Com uma cara Assim tipo Pronta a galera Vê você cantar Sabe o que você quer O que você quer passar A performance É incrível Se ela sair hoje Não precisa sair Agora ela tá tendo Um reconhecimento muito bom Graças a Deus E pra mim Ela é uma das melhores Que já passaram Pelo Shadow Não só dessa temporada Muito boa mesmo O seu ímpeto Sua coragem De dar essas notas Extremamente arriscadas Uma apresentação Num concurso Eu tô encantado Parabéns Obrigada Mesmo que ela desafinasse Seria louvável A coragem E que coragem Porque A gente volta Aquele ponto Que você sempre Também fala Sobre a dificuldade Da música Que deve ser levada Em consideração E essa música É realmente Muito difícil Comparar uma apresentação Dessa com qualquer outra Seria muito Injusto No sentido Tipo assim Pô Afinação Técnica Porque Ela conseguiu fazer tudo Tá ligado Então Já com tudo que ela tinha E equilíbrio Ficou ótimo Então deixaria A galera assim No chinelo Porque Caramba Gente que loucura Ela é um menino De 16 anos Com a voz Dessa Mano A Liz tem só 16 anos Chocante Gente eu sou 11 anos Mais velha que ela Eu já tenho idade Pra ser pai Nessa menina Eu nem sei quanto Que o senhor Ramon avançava Tem de idade Mas creio eu Que estejamos próximos Eu com 16 anos Eu só soltava a pipa Descalço Lá na comunidade Lá no Rio de Janeiro É isso mesmo parceiro Tamo junto É nóis Zóio vermelho E tudo mais Calma Calma Zóio vermelho era do sol Eu não sou Não é não parceiro Aqui é quebrada Mas é o certo Porque não serve Chama Olha Sensacional A sua apresentação De hoje E eu Nossa lembrei de uma música Tem uma música do Maneiva Que é assim Esqueci Eu fiquei Surpreso Os seus agudos Foram Perfeitamente maravilhosos Que dor Ah lembrei É Cara que esqueci de novo E você colocou uma identidade sua na música A pastora Fernanda Ela tem algo de Deus Mas você colocou uma identidade sua Única Parabéns demais Sensacional Ah lembrei da música Agora lembrei Nossa Só que eu estou ligado Que esse bagulho não é por causa do sol não Mas o meu era Sou evangélico Que mentira Renata De que igreja Católica Top A gente está Enxugendo o saco Parando Nem mais lembrei do Lucas Falando Eu sou evangélico Batizado na Assembleia de Deus Ele falou na fazenda Ai ai Essa galera é engraçada Quando ela disse 16 anos 16 anos de carreira Não Está explicado Justamente por isso Ela entrega uma apresentação como essa Entenderam agora? Essa sua apresentação de hoje Demonstra um domínio muito grande Daquilo que você tem Eu Para mim foi a melhor apresentação delas Eu entendo que Quando você tem uma referência musical em casa Parece que o universo se amplia De uma maneira inimaginável É verdade Minha mãe canta desde que eu era pequeno Você acredita? Estou zoando Não é o caso De você Porque sua mãe realmente canta desde pequeno E Jurinha também canta Jurinha canta assim Como é que ele canta? Quero que valorize Quero que valorize o que você tem Ai gente Ele cantou essa música Gente Meu pai Ai chegou na parte Até com gemidos Ai ele subiu E me exprimi né Ai ele pegou o pai E falou assim Nem me exprimi não É exprimi Espremeu Espremeu né irmãos Julinha bem sentindo mais Espremeu Espremeu Drive Melisma Iniciou ali Meio Jessie J Eu vi de tudo Eita Eita Jessie J Vamos com calma Eita Jessie J Vamos com calma Eita Jessie J Vamos com calma Eu estou passada Chocada Meu Deus Caramba Mano vocês Sei lá Vocês são estranhos Eu não sei se foi o pai dela Que fez esse arranjo também Mas Eu gostei Que não ficou cansativa Ela acabou na hora certa Tanto que na hora Que ela acabou lá em cima Eu já Eita Já acabou Sabe Porque não ficou uma música longa Que você fala Meu Deus do céu Ainda mais a gente que assiste pausando Parece que a música triplica Alda agora Aldinha Alda Krishna Mas um dia De baixo do sol Da idade Tudo é vaidade Tudo é Você viu esse arranjo? Alda idade Tudo é vaidade Trabalhar Caraca Mas um dia De baixo do sol Ela é difícil Já cantei ela na igreja também Cantei ela no curso de mulheres Caraca Essa música é top demais Mais um dia Olá Pessoal Depois das terrenóis Não satisfazem Não sou De nada Voz de milhões Eita Ó Tu é muito Os seus sketsing Eita como Oza Caraca Fazer essa nota É difícil Pra caramba Ainda mais Ainda mais porque Tá vindo nessa Que dinheiro não compra Que é só uma É você Tipo Sobe e desce Uma gangorra mesmo É uma cilada Uma das coisas legais Sobre essa apresentação É porque a voz da Ana Rock É muito característica Tanto que no dia Que eu cantei Eu senti que eu dei Uma imitada nela Em alguns momentos Na Ana Rock De fazer o drive E a Alda Não tá se deixando Influenciar pelo timbre Da Ana Rock Ela tá cantando Totalmente Alda Eu consigo ver Alda Nessa apresentação Entendeu Nossa mano Eu tava vendo Ele aplateia agora Como é ruim cantar Com a galera Sem vibrar É muito ruim Nossa top As escolhas Dos participantes Hoje tá bem vibrante Será que a produção Induziu a vitória Sei lá Induziu não Pediu a vitória Pra cantar uma música Ajetada Pra procurar algum apelo Do público Sei lá Pode ser Pode ser E tá muito Tudo muito O resto de Tadeu Sempre reclama É É mano Por isso que é complicado Porque você nunca sabe Ao certo o que acontece E aí Eu no meu caso Acabei criticando a produção Mas sei lá Com toda uma coisa Por trás É complicado Esquece tudo que eu falei Leva em consideração Só a partir de agora Caiu batendo palma Milagre Olha essa nota Essa quebra Da melodia Essa música Ela tem muita quebra De expectativa Ela vai trocando Essa parte já é mais Uma pegadinha Aí depois já vai pra um rock Então tem que ser muito profissional Pra cantar Aleluia Graças É chica Um reino dos céus Um mil de reino Nossa Nossa gente É diferente agora Assistir a Alga cantando Depois que a gente conversou Com ela no podcast Porque ela falou Das coisinhas que ela faz Vocês vão conferir no podcast Ela falou Sobre as apresentações Curiosidades Bastidores Então Agora a gente Assistindo Eu consigo identificar Algumas coisas Que ela falou Você também Muito legal Você vê esse drive Caraca Entendeu o que dizer Gente Eu tô parando Só por parar Porque eu Peio você parar Porque né Caraca Essa nota de ataque é Donde Mano O Caio O Caio é muito fã Você é louco O bicho é fã demais Olha o Lover All the Lover Oh Bruno Amor Qual que é o nome disso Skate singing E o que que significa Skate singing Skate singing É os imitações de instrumento Com a sua boca Obrigado Sem ser a parte Rítmica Percussão Que no caso A percussão É o beatbox Skate singing São instrumentos melódicos Eita Como eu entendi Como eu entendi As coisas Que apresentação Caramba Meu Deus do céu O instrumento ficou lindo também né Eu acho que pegou o ambiente do programa Tecnicamente a gente até A gente olhou aqui novamente Porque você acertou Cravou todos os intervalos De quinta ali Que é o intervalo mais difícil da música Escolha perfeita na tonalidade Porque você está trabalhando ali De fato Num limite Mas num limite Que é saudável e confortável Para você Como deve ser Você tem domínio Você tem controle Isso é muito importante Talvez se você abaixasse Meio tom dessa música Ela já não teria o mesmo impacto A mesma entrega E além de tudo isso Que já seria suficiente Para uma nota Excelente Você inicia essa música Sem praticamente Nenhuma referência tonal Só tinha referência rítmica Verdade Como que é o começo? E você Mais um dia Te faz funcionar Vaidade Tudo é vaidade Trabalhar Para riquezas És um pobre Escravo delas Tava assim Outra etapa Esse é o somzinho De guitarra Não é? Eita Pode muito bem Substituir uma guitarra Você seguraria Aí o senhor Poxa De onde está vindo esse som? Aí eu comecei a rir Aí não é você E no começo Isso já me impressionou Falei Pô, mas ela acertou Cravado o tom Sem nenhuma referência harmônica Então Se você pega Tudo isso que você fez Todos os ornamentos Que você utilizou Todas as técnicas Isso aí Obviamente Entregam pra gente Uma apresentação Absolutamente Perfeita Parabéns Mano De novo Até as palavras Caraca Esperando Naquela hora Que você ia errar Uma dessas notas altas O Bruno torcendo contra Estou brincando Eu notei até aqui Leveza Porque eu estava gostando No começo Nas estrofes Como você estava Soltando as notas Você soltava Elas faziam Um movimento bonito Bem gracioso Assim Decrescente Bem lindo Assim pra baixo E de repente Vem a voz Mais presente Mais ativa Vem o drive Em alguns momentos Vem esse Essa nota clipada Né cara Esse som Extremamente Cheio Assim De informações De agônicos Cara Parabéns Incrível Sem comentários E acho que deve muito Também A acústica do programa Que colaborou muito Ficou muito Bem masterizado Né É Muito bonito mesmo Assim Não ficou uma apresentação Que faltou O som pra gente Aqui de De casa Né Deus abençoe você Mais uma apresentação Sensacional E a sua identidade É única Menina Você votou Pra quebrar Hoje Calma Olha o Zinho da hora Gente boa Esse tiozinho Agora Matias Você canta o que? Hoje eu canto mais Um clássico Deus cuida de mim É Aleluia Seis virgindos Nossa O nosso nem deve conhecer Não conhecerei Eu Esse é um clássico mesmo Nem sei qual que é Os convidadinhos Ah conheço Nossa Gente Eu vou conhecer uma música É essa né Ah eu sou evangélico Né Ah mano Conhece nenhuma Coitada É frutos de worship Eu preciso aprender Um pouco Aqui Eu preciso aprender Um pouco Ali Eu preciso aprender Mais Ele foi pela Contramão Ali do tempo Né Uhum Uma porta Se fecha Aqui Outras portas Se abrem Ali Essa música É do Clever Lucas Né Não sei É Eu acho que ele se botou um pouquinho Só um pouquinho Não foi eu Outras portas Se abrem Ali Eu preciso aprender Mais de Deus Porque É quem Cuida De mim E mais uma vez O Matias Viu com essa característica Forte dele De mexer no tempo Da música Ele não é melismero Ele faz melismas Mas assim Ele não A graça dele Tá em mexer No tempo Da música Aí também Essa De mim Ele traz um canto Mais conversado Né Uhum Essas músicas Combinam muito com ele Porque elas são muito elegantes Né Esses louvores Assim Mais clássicos Uhum Ando sozinho Não estou sozinho Por você Olha Macia a voz Nossa Entra lá no fundo da alma Hoje o programa A gente pode dizer Que foi completo Né Porque teve Muito E agora no final Tipo Como se fosse um culto Amei as escolhas Das músicas Eu só não gostei Da escolha Da Keller E da Vitória Uhum Deus cuida de mim Deus cuida de mim Mais sombra Caraca Olha Amei essa nota Que brava Deus cuida de mim Mais sombra Caraca Caraca Que legal As primeiras apresentações Pra gente que não conhecia ele Eu acho que ele fez Um excelente caminho De chegar muito grandioso Só que se ele continuasse Daquela forma Em todo o programa Ia ficar muito cansativo Porque assim É uma coisa mais Esplendorosa Grandiosa Muita informação E aí pros meus programas Foi pra cravar Quem é o Matias Pro público Uhum Então ele pegou O público Tipo assim Esse aqui Sabe o que tá fazendo Agora ele pode trazer Qualquer coisa Uhum Tá seguro Né Olha lá Ele fez o meu tigre Que eu gosto É isso aí Matias A vida não tem direção Tentei ali Fazer uma métrica Tipo um Do it Sabe o Vitoral Gilmore? Sim Mais ou menos Bate Bate Não é Peraí É mais um pouquinho Menos Bate Não consigo Gente Tô tentando Mas tô passando vergonha Vamos continuar Eu sei que existe Um Deus que me ama E ele quer me dar a mão Se Impecável Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Mas eu preciso aprender mais de Deus O Matias me traz uma coisa muito nostálgica também Assim das coisas que ele canta Da minha infância E por isso que eu acho que eu gosto tanto Uhum Ele tá gravando o olhar também Tudo é importante O jeito que ele tá vestido A elegância Seu pedestal Tipo Tá tudo coeso Uhum Você Deus cuida de mim Você viu? Pulseirinha Power É É muito tico Tem estilo Você tem que realmente ser coerente com o que você falou Porque Cantar um estilo musical Ter sua característica Sem ter uma personalidade Fica difícil Eu amo a sua casa E não mais Também Uhum Mano Que ótima apresentação Cuida de ti De ti De ti Mas ele vai fazer aqueles negócio dele O que? Os gritinhos Pode ser Uhum Ele vira a cara assim Tipo E vira a carinha Ele vira a cara Não dá Ele parece Ronaldinho Gaúcho Tipo quando toca a bola assim Ronaldinho Gaúcho E vira a cara Olha Vou cantar assim Nossa Olha Acho que foi Se eu não me engano A única apresentação Que ele não Não fez aquelas Maltas super agudas Né? Uhum Que agora Acho que ele já está super seguro Ao ponto de Não Vou seguir outra trajetória Cantar um pouco mais popular Né? Uhum Cara É isso mesmo Porque a gente já sabe Que ele faz tudo Né? Uhum O público conhece ele agora Você é É emocionante Cara Você é emocionante Uma das coisas Que eu mais prezo Sempre que eu vou Ministrar É que as pessoas Não lembrem Só da minha voz Ou do que eu cantei Mas Da mensagem Que eu quis passar Eu sempre bato nessa tecla Sempre bato nessa tecla As pessoas podem Daqui um tempo Bruno Daqui um tempo Cai Não lembrar Da nossa voz Do que cantamos Mais Do que a gente passou A gente As pessoas vão lembrar De uma mensagem As pessoas Mensagem forte Né? Do Lucas Glória a Deus Mané Isso é mesmo Eu vou lembrar disso E você faz isso Muito bem Você passa O que você Está cantando Muito bom Eu me sinto Eu fico feliz em ver esse tipo de elogio Para o Matias Porque essa era uma das críticas Que ele mais escutava no começo Tipo assim Ah é grande A apresentação dele Mas eu não sinto Verdade E você vê que esse ponto da competição Esse tipo de elogio Que ele está recebendo Acho que também tira algumas coisas Algumas inseguranças Talvez que ele tinha no começo Né? Um peso sobre os ombros dele Isso é Tocado De ver você Cantar desse jeito E E não para cara Continua Eu só abençoe sempre E Ele O Matias Ele é assim Tipo Obrigado Eu já sabia E você foi brincando Assim Contando a história Com a sua interpretação Não é simplesmente Um Mostragem técnicas Né? Amostrado Nada disso É um cara que sabe O que está aí Está encaixando Todo mundo Esmerilando Você viu? Esmerilando Cara Se você me permite Apenas falar alguma coisa Para você Eu comentei esse sacrilégio Porque foi perfeito Eu não estou dando crítica Como você tem esse registro Suave Incrível Nos momentos que a música Está lá no alto Tomar muito cuidado Para não sumir Essa interpretação Que como você é um cara Que trabalha muito bem A dinâmica do microfone E fica muito à vontade Sorrindo Às vezes no momento Pante da música Você pode colocar essa nota Mas de repente mais próximo do microfone Que fica lindo Que é um registro realmente incrível Comunico o seu Eu estou apaixonado pelo teu trabalho Parabéns Não tenho mais nada a dizer Deixa eu abençoar Amém Obrigado Caio, meninas Que Tem o poder Da comunicação Através da música Porque muita gente canta bem Muita gente tem um timbre legal Mas é difícil você Fazer com que as pessoas Prestem atenção Se transportem Criam uma reflexão Em cima daquilo que você está cantando E você através do teu jeito tranquilo De cantar Principalmente no início das músicas Você consegue Fazer com que as pessoas Se transportem para um outro lugar Através da tua voz Apresentação aliás De muito bom gosto Desde o arranjo Os timbres do arranjo A tua interpretação O teu timbre Porém Hoje Como o negócio está muito difícil Todo mundo canta bem Eu estou baseando minhas notas aqui Num critério de quantidade De deslizes e de erros Porque não existe outra forma de fazer Legal ele falar isso Porque a gente fica às vezes Querendo saber o critério Que o jurado usou Então Uma vez Duas vezes Estava tirando o ponto ali E você Houve uma luz ali No fim do túnel Como raríssimas vezes Cometeu algumas Pequenas inconsistências Hoje Os caras mudaram até a música Foi aquela que a gente apontou A voz passiva Na primeira parte da música Em algum momento ali Não ficou tão segura Né? Inquisito afinação Os iodeus também Não foram cravados Talvez por não estarem Tão próximo Da tua região de passagem Então quando você faz a quebra A nota ainda pega um pouquinho de baixo Depois você com a tua musicalidade Obviamente Corrige isso E teve uma Tinha ali na segunda parte Que a gente até se olhou Pegou a nota de baixo Corrigiu também No refrão final Você fez uma opção ali Por voz passiva Não sei se por conta De uma insegurança Por conta dessas coisas Que tinham acontecendo Ou se foi uma escolha interpretativa Isso aí não entrou Aqui no meu critério Na nota Eu só tô realmente Chacar do Matias Tipo assim Você tá me entendo louco Irmão Você vai falar isso pra mim? É isso Notas de hoje De acordo com a quantidade de erros Eita, o Raul corta Eita, como corta Parece um tesouro, velho Ele vem assim Eu acho que O programa Faz toda uma música tensa A galera que já odeia o Caio Já vai odiar ainda mais Os fãs do Samuel Não Os fãs do Samuel Nesse momento Combinando com os fãs do Matias É um boicote, ó, Caio Então, vocês sabem Que horas que ele sai do SBT Ai, coitado do Caio Ai, caramba, da hora Mas assim Teve uma vez Vai pro Caio estar assistindo Gente, manda esse vídeo pro Caio Manda um vídeo pro Caio Pra ele assistir pra gente Teve uma vez Que a gente falou Algumas coisas A respeito da apresentação Do Matias E veio uma galera Já nos criticando Tudo forte aqui Ciente que, cara Como a gente avalia Como espectador E também como, digamos assim Um júri fictício A gente também se coloca Na posição de apontar Algumas coisas Ai, o próprio Matias Gravou um story Deixariam em paz Vocês não, né? Todo mundo Todo mundo precisa ouvir Mas veio uma galera Xingando a gente aqui Defendendo o Matias Meu filho O Matias A gente ama o Matias É um cara incrível A gente ama o cara Mas só que Quando as pessoas É, a gente tem que falar Porque se a gente não fala Sabe o que acontece? As mesmas pessoas Que nos criticaram Porque não apontamos Os erros da Kelly Voltam aqui Falam um monte pra gente Tiram o nosso sono Isso daí não pode Papai do sono A gente tem que ser coerente, gente A gente gosta dos participantes Mas não tira o mérito deles A gente fala Oh, você me tonou aqui Você me tonou ali Porque, assim A gente canta A gente sabe que a gente Se me tona também Então, se porventura A gente cantasse do Raul Gil E alguém reagisse E falasse Oh, você me tonou essa parte Tá, tá, tá Não tira o nosso mérito também Entendeu? É, é isso A galera vê assim Você é louco Vocês são loucos De falar isso do Matias Não sei o que Aí agora uma sombra E você canta que música? Deus é bom e fiel De Valmi Alencar Essa eu não conheço Quer dizer Não sei pelo nome Gostei da música Vamos lá Isso aqui é uma sombra E seguirei O Caio vai falar Mais uma vez Do Se Querer Ele é minha força Deus é bom e fiel Ele está Sempre perto Você por sua mão Deus é bom e fiel Essas músicas mais rápidas Essas músicas mais rápidas Se a gente Meio que Dá uma perdida A gente Esquece alguns pontos Mas Já tem alguns pontos De atenção aí Para serem observados Contudo eu gosto quando os jurados apertam Porque eu acho que é um portfólio Para o participante Então eu acho muito legal Então eu acho que é um portfólio Boa Legal A notinha mais apertadinha Tadinha Eu acho que você deve influenciar um pouquinho Será que não? Acho que sim Que está parado assim Quando você está com uma parte do seu corpo parado Você fica feliz Só que ela ainda está Ó Jinguando Só E seguirei Você dá roupa dela Tá bonita Ó Legal Mais uma vez Assim A música é alegre e tal Mas aí nesse momento Acho que ela já pode fazer mais algumas coisas Por conta do nível Dos participantes anteriores Senão para ela entrar vai ser mais difícil Apesar de ela estar cantando super bem Bonito Um pouquinho apertadinho Mas bonito A apresentação está super legal Está uma apresentação linda Mas a música está mais simples O arranjo Para a grandiosidade das apresentações que tivemos hoje É verdade E todas elas Independente dos erros de alguns dos participantes Ainda assim A apresentação de todos eles Foi muito mediosa A apresentação de todos eles A apresentação de todos eles A apresentação de todos eles É verdade Aí leva a galera que dá igreja Você tem um ponto Os irmãos evangélicos As irmãs evangélicas Todo mundo roda na fraterna Você tem um ponto Gostei do ponto Num dia você leva a Assembleia de Deus Ministério Madureira Num outro você leva a Assembleia de Deus Ministério Belém Leva também a Batista Adventista Amém A congregação cristã do Brasil Eu brilhei minha estrela aqui já Com aproximadamente uns 20 segundos ali Porque a gente precisa de uma amostragem relativamente pequena Para entender se a pessoa realmente tem domínio daquilo que fala Eu tenho o mesmo tipo de raciocínio que eu Tem gente que espera até o final Para ver se a pessoa vai fazer super Mas eu acho que se a pessoa já mostrou que sabe cantar Eu viraria também E pensando também no tipo de Já que o programa permite que a pessoa tenha esse tempo de tela Para ela também tem um portfólio depois Claro, estou falando de pessoas que cantam bem Agora se a pessoa cantar muito ruim Eu até não apertaria para evitar ela passar vergonha Se tornar conhecida publicamente É, porque às vezes se a pessoa foi muito ruim desde o começo É melhor ninguém saber que ela foi E depois virou algum tipo de piada Alguma coisa assim, né? Sim Uma amostragem ali Você mostrou que sabia o que estava fazendo Tem um timbre bonito Desde a hora que você estava se comunicando ali Falando com o Raul A escolha da música Eu nunca gosto de ficar falando sobre escolha de música Porque eu acho que é uma coisa muito particular Acho que às vezes a música tem uns É porque também acho que ele sabe Que algumas vezes não é a escolha do participante Não é só sobre a escolha do participante A gente precisa pensar mais com a razão do que com a emoção E acredite que o momento de participar de um programa Como o Shadow Brasil Gospel É o momento em que você precisa pensar com a razão E às vezes essa música não consegue trabalhar Ou te oferecer ferramentas suficientes Para você colocar todas as suas técnicas ali Que é justamente o que precisava ter sido feito hoje A gente sabe que você canta bem Caraca Irmãos separados Quantos anos o cara tem? O cara deve ter uns 32 33, sei lá Então não tem como vocês serem irmãos Mas provavelmente deve ter algum tipo de parentesco Mas a música ela fica em alguns ciclos repetitivos É uma ótima música novamente Não há nenhuma questão com a música Eu gosto que o Caio Depois do Samuel Taironi Ele não deixa nenhuma ponta solta Ele vai contando Porque, mano, crente é um negócio chato Eu falo porque eu sou crente também Mas também assim Eu acho que foi total uma questão de mal interpretação Porque nem aquele dia ele deixou a ponta solta É que o povo pegou a ponta Que o povo do além conseguiu, né? Nossa, mano Até hoje eu não entendo essa parada do Samuel Taironi Cara, a galera, enfim É a única coisa que eu tenho para acrescentar Dentro de uma apresentação que foi boa Mas se você olha para o recorte da tua apresentação E olha para o que foi apresentado aqui hoje A briga fica boa E vamos ver o que vai dar isso aí Parabéns, boa sorte Você é católica, Tatiana? Sou católica Você é evangélico? Sou De qual é a igreja? Católica Eu percebi pela canção Meu querido amigo Eu acho que a vitória não teve erros Exceto por alguns fatores, né? Mas, cara, a competição hoje está muito complicada Porque para tirar alguém deles Para adicionar uma outra pessoa Mesmo com os erros É muito difícil A Bia também foi digno de 30 A Alda também A Liz também Cara Meu Deus Tem músicas que eu amo Mas não canto Tem músicas que eu não amo tanto Mas fica bem na minha voz Então acho que para esse Cara, verdade Caraca, Lucas Você, mano Sou seu fã, velho Parabéns pela colocação Porque realmente é dessa forma Infelizmente Por mais que a gente queira ter algo próprio nosso Só se a gente compor Tá ligado? Mas existem músicas Que a gente não vai gostar tanto Que a gente vai ter que cantar Porque fica bem na nossa voz Bento Acho que vale dar uma boa repassada Na música que você vai cantar Que vai, sem dúvida, fazer a diferença Eu também cantaria isso E, tipo, né? A música ficou A apresentação ficou menor do que as outras, né? Não por conta da capacidade dela Que ela é muito boa Mas, mais uma vez Por conta das técnicas que foram apresentadas Vamos lá A Keller Eu acho que ela vai ter uma nota baixa Eu acho que ela vai ali nos 27 Eu acho Eu acho que é 27, 26 26, 26 e meio, 27 26 Eu não acho uma nota, assim Injusta Porque tiveram alguns erros E comparando com as outras apresentações Infelizmente Não dá pra você ser, né? Assim Mas a Keller, meu Deus Eu sou apaixonada pela voz dela Beatriz Beatriz Mas tá bom Notam Perto de 30, né? É Vamos ver a Vitória 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 é 28 e meio Beleza 30 Diz a vancina em 30 e justo Será que é a primeira? Não, não é a primeira vez Alda A galera A gente falou A gente falou, gente Realmente A gente não tinha combinado Não tínhamos combinado, cara Você acredita? É que a gente tem uma sintonia É um amor muito forte Entre aí no amor Dá um beijão Tô brincando Vou dar um beijo Esse casado é muito legal Inclusive depois daqui Ariane Brincadeira Meu Deus Tô brincando Olha a doutora Felizinha Uma, dois, trinta, velho Caraca, mano Cê é louco Se contabilizar tudo Dá mil Matias, acho que não leva trinta, não Tá bom Beleza Notam Notam Porque A Tatiane que caiu da moto Tão ruim O maior medo da Ludmilla Qual o seu maior medo? Cair de moto, se ralar Meu grande medo Cair de moto, se ralar Bom, é um bom medo esse Aliás, muito justo É um bom medo Aliás, é um medo Muito pertinente Nossa, Marília Gabriela Meu Deus Nossa 25,5 Achei Um pouco, né? Achei pouco Assim, porque ela não teve erros Mas também comparando Com a dificuldade da música Eu acho coerente também Porque Ai, vou dar 28 Pra ela Que ela não teve erro Mas a música foi muito pequena Também, então Né? 25,6 É Jobs Ih, rapaz Ih, rapaz Ó, gente Da outra vez a gente fez barraco Mas Devido Né? A trajetória da Keller Assim, se fosse pela trajetória da Keller Ela deveria continuar Mas aí não é contado trajetória É contado apresentação individual Então Por essa apresentação individual Foi coerente Apesar da gente ficar muito triste, né? E a Tatiana também Tatiana? Tatiana? Acho que é A Tati Cantou super bem também Mas devido a música ser mais simples Também não tinha como ela ficar Devido a grandiosidade Eu achei as notas coerentes Gostei Se eu estivesse lá Eu daria isso também É triste ver a saída da Keller Só que assim É Também é Faz parte do programa Tal Ter dado Uma segunda oportunidade pra ela E No caso dela Não acaba aqui, né? Não é um negócio que Tipo assim Nossa Acabou o carrinho Acabou Não Pelo contrário Acho que foi mais um Um trampolim Né? Pra ela Então E agora Vamos apoiar a Keller Apoiar Sigam a Keller Ajudem ela Enfim Compartilhem os vídeos dela Porque Ela é uma ótima cantora E é isso, gente Vocês gostaram do vídeo de hoje Já fiquem aqui Pro nosso canal Se você é novo Pra se inscrever No nosso podcast Ou Pra esperar o nosso podcast Que vai ser super legal Terão algumas pessoas Que estavam nesse vídeo Né? E é isso Deus abençoe vocês Se não curtiram o vídeo Não esqueçam de curtir Um beijo E tchau Ah, e segue a gente no Instagram Agora que vocês estão saindo Vai direto pro nosso Instagram É, segue lá Porque o que eu prometo É de bater 3 mil seguidores Eu tenho 2.700 hoje E eu tô arrumando 100 mil, hein? Quando eu completar 3 mil Eu já posso me considerar assim Famoso, né? Eu já posso começar A fazer umas parcerias E tal Pedir umas permutas Chegar nos restaurantes E falar assim Traz aí Desce aí A churrascada toda E no final Tá aqui a conta Não, eu vou pagar no Instagram Isso, mas o Felipe vai continuar falando com vocês Que eu tô muito apropriada Eu vou pagar no Instagram Tchau, gente Beijo Tchau, tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto